O que é a Junta de Freguesia Cascajo Teril? Sr. Presidente, uma grande iniciativa por parte da Junta de Freguesia Cascajo Teril. Uma grande iniciativa de um dia diferente mostra que tudo é possível. Esta vivacidade e esta alegria que nos transmitem diariamente e hoje o desafio que nos foi lançado de fazer um desfile fora da caixa, algo fora da caixa que também puxasse pela autoestima. E aqui ficou bem patente que não existe limite. A idade não existe limites e tudo é possível. De facto, estes jovens, como nos chamamos, como costumo dizer, são fantásticos e ficou aqui bem proporcionado. Um agradecimento especial a todos os patrocinadores e a ajuda que nos permitiu fazer este evento. Ao Hotel Palácio, à Semente, à Ana Paula Reis, ao Carlos Pissarra, ao Ricardo Carriço, à cantora, de facto, é brilhante, magnífica e aos familiares que marcaram presença neste dia especial, portanto, para os nossos jovens, esta alegria e mostra, portanto, que tudo é possível e nós contamos muito, muito com, e com cada um deles diariamente para as nossas atividades, o nosso dia a dia da junta, como podem contar connosco. A passarela foi pequena para tanto transbordar de alegria por parte de quem aqui esteve hoje. A passarela foi pequena, a alegria, a vivência de facto, foi muita, portanto, foi imensa e mostra que não existem limites, portanto, para os nossos jovens. Eles, de facto, por tudo o que têm proporcionado ao longo destes anos, nas diversas ações que temos vindo a promover, seja nas áreas do voluntariado, seja na ajuda, portanto, ao próximo, portanto, e têm feito nisto diariamente. E hoje mostra, portanto, quando não existem barreiras, não existem limites, portanto, e a idade, a idade não conta. A idade não conta e este espírito e esta vivacidade ficou bem patente no dia de hoje, portanto, que tudo é possível e há uma iniciativa que é para continuar. O que é isso? 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 O que é isso?